Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês as comprinhas que eu fiz para a viagem. Comprei esses itens na Araújo, na drogaria Araújo, e vou mostrar para vocês. Comprei essa escova. E ela tem cerdas macias, e é aquela portátil, né, para levar em viagem. É da marca Kess. Eu comprei essa azul para mim. E essa branca para minha filha. Ela já começou a abrir aqui. Comprei esse fio dental da Ailo. De 100 metros. Comprei dois enxaguantes. Pequenininho, de 60 ml, da Colgate. Comprei três enxaguantes, da Colgate. Pequenininhos, de 60 ml. Nessa sacola é isso. Agora, na outra sacola. E agora, nessa outra sacola, eu comprei esse kit da Helioderm. Que vem um protetor solar de corpo, fator 30. E um facial, fator 50. Esse kit aqui. E vem um protetor solar de corpo, fator 30, de 120 ml. E um de rosto, de 50 gramas. E comprei também esse kit de shampoo e condicionador da Nieli Gold. Da linha Nutrição Mágica. De óleo de coco, mais abacate. E vem um shampoo de 275 ml, mais um condicionador de 175 ml. Nutrição e anti-ressecamento. Comprei também esse creme de pentear. Da Euseve, da linha Arginina Resiste, da L'Oreal. Eu já usei o shampoo e o condicionador dessa linha. E é muito bom. Meu cabelo gostou. Aí eu peguei o creme de pentear. De tamanho de 250 ml. A escova ficou assim, fechadinha. E a outra. E aqui o fio dental. E aqui o protetor de corpo. Ele é desse tamanho. E o de rosto vem nessa caixinha. E é desse tamanho. Vem 50 gramas. E ele é desse tamanho. E aqui o creme de pentear. E o shampoo e o condicionador. O shampoo de 275 ml. E o condicionador de 175 ml. E essas foram as minhas comprinhas. Espero que vocês gostem do vídeo. Não se esqueçam de clicar em gostei e se inscreverem no canal. Beijos e até o próximo. Tchau.